Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trago mais uma dica da hora para vocês. Na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês para poder descobrir qual é a placa de vídeo instalada no seu PC, ou seja, qual é a GPU que você está utilizando neste momento. Essa dica é muito útil para você que deseja instalar o drive oficial, original da sua placa de vídeo, ou se você está tendo um problema com a sua placa de vídeo e precisa descobrir qual é o modelo fabricante para poder solucionar o problema no site para buscar o suporte do mesmo. Então se você já curtiu a dica, deixe o like de vocês, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática. Aqui no Windows 11, vocês podem clicar aqui no menu iniciar e vocês vão procurar por gerenciador de tarefas. Depois em 10 e meio. Outra maneira para você acessar é pressionando esse eclas simultaneamente, Ctrl, mais Shift e mais S. Ctrl, Shift e S, tudo junto. Ele também vai abrir aqui o gerenciador de tarefas. Vocês vão vir até desempenho. Deixa eu maximizar para a gente ter uma visão ampla. E aqui vocês vão procurar por GPU. E logo na parte superior ele vai mostrar aqui o nome da sua placa de vídeo. NVIDIA GeForce RTX 2060. Essa aqui é a minha placa de vídeo. Abaixo ele vai mostrar informações muito importantes. A utilização da placa de vídeo. A temperatura da GPU em tempo real aqui. 39 graus Celsius. E também a quantidade de memória da sua GPU. No meu exemplo aqui é 6 GB de memória. Agora fica muito mais fácil para você acessar o site do fabricante. Para baixar, por exemplo, o drive oficial. Para poder estar solucionando problemas relacionados à sua GPU. Se você tem dúvida de como realizar a instalação de um drive. Fazer uma formatação limpa de um drive. Original oficial de uma placa de vídeo. Eu vou deixar vídeos aqui relacionados. Porque se você estiver tendo um problema aí com a sua GPU. Travamento, reiniciando, a tela piscando. E esses problemas relacionados à placa de vídeo. Eu vou deixar vídeos aqui relacionados para poder facilitar e ajudar vocês aí. Tá bom pessoal? Gostou da dica? Deixa o like de você. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum de nossos vídeos. Nos encontramos até a próxima dica. E tchau pessoal!